Muito bem, a nossa reportagem fala diretamente do centro de Botucatu, na rua Costa Leite. Aqui nós temos o pessoal na esquina aqui com a José da Alfarra, fazendo toda a parte de recapiamento nesta manhã. Por isso o trânsito aqui da rua José da Alfarra, subindo aqui o ponto de atendimento da rede particular. O pessoal está trabalhando aqui, então por isso o trânsito foi fechado, já que há todo um trabalho da Secretaria de Obras aqui da Prefeitura. Então desde a parte inferior aqui dessa rua José da Alfarra, nós temos as equipes trabalhando e todo o trânsito foi impedido desde a noite de quarta-feira. O trânsito do estacionamento, os carros não poderiam parar aqui para evitar esse problema de depois o pessoal não conseguir trabalhar. Já o trânsito propriamente dito, ele foi fechado na sequência. Então o pessoal está trabalhando aqui, o pessoal da Secretaria de Obras, desde a parte lá da esquina, a parte próxima às vivendas de La Salle. O pessoal está trabalhando aqui, então esse trabalho deve terminar ao longo do dia, mas é algo importante aí para a cidade, já que neste local aqui há um grande trânsito, um grande movimento. E logicamente quando nós temos esse tipo de trabalho, a via que estava bastante deteriorada aqui nesse trecho, acaba sendo melhorada. Então essa é a situação que nós temos de momento e a gente vai continuar acompanhando os trabalhos aqui no centro de Botucatu. Essa é a informação que tínhamos das ruas, esse ano, diretamente para o 14 News.